A Assembleia Legislativa realiza no dia 25 de outubro a audiência pública para debater o rompimento da estação de tratamento da Casana, Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Proposta pelo deputado Bruno Souza, a audiência pública será realizada a partir das duas horas da tarde no plenário Osni Regis, no Palácio Barriga Verde, e também de forma virtual, por videoconferência, com transmissão ao vivo pela TVA e pelo YouTube da Assembleia. O acidente aconteceu em janeiro deste ano, causou uma série de prejuízos aos moradores e comerciantes, e de acordo com o proponente, até agora não houve implicações para os responsáveis. O objetivo do encontro é buscar informações sobre novos fatos, saber como estão as investigações a respeito da ocorrência e quais os planos de recuperação ambiental para a área.